Eu vou seguir aqui, ó, as mobilizações das campanhas de Lula e Bolsonaro para o segundo turno, elas estão aceleradas aí. Aqui no Paraná, a gente vai conversar sobre isso agora, é o nosso primeiro assunto sobre essa questão. No sábado, por exemplo, aqui em Maringá teve reunião suprapartidária pró-Bolsonaro. Foi organizada pelo líder do governo, o Ricardo Barros, estavam presentes outros políticos também e autoridades aqui de Maringá. Enquanto isso, os apoiadores da campanha do Lula aqui na cidade se concentraram na Praça Raposo Tavares e fizeram bandeiraça. A gente começa falando num tweet sobre os eventos da cidade aqui, certo? Eu vou começar com você, Kim Rafael, movimento pró-Bolsonaro e o movimento pró-Lula. Eu, pelas imagens que vi, Kim, vi movimentos esvaziados. Se eu pensar que tinham mais autoridades lá no movimento suprapartidário organizado pelo Ricardo Barros, imagino que lá o evento foi maior, pelas imagens que vi, certo? É, certo. Mas não dá para ignorar as duas manifestações. Foram manifestações pacíficas, é interessante isso, tem que se manifestar sim, estamos à beira do segundo turno. Então, precisamos juntar forças, tanto de um lado quanto do outro, mas tentar entrar nesse jogo democrático fazendo a manifestação devida. Ali, do Ricardo Barros, interessante porque não só o Ricardo Barros como líder do governo, como apoiador aqui da região de Maringá, que é a favor do Bolsonaro, mas, assim, em todo o Brasil está tendo essa mobilização dos pró-Bolsonaro. Então, acho que é interessante, aqui na região também aconteceu, distribuição de adesivo, etc., para quem quiser, estava lá disponível. Provavelmente, outras lideranças vai ter aí para poder disponibilizar para quem quiser, isso é muito importante dizer também. E, claro, a manifestação do Lula é isso, segundo turno, só aguardando o tia dedo de atriz de outubro. Rigon, manifestações locais. Muito interessante, no caso do pessoal do Lula, a presença de Luciano Posa, que é presidente do Cidadania, que faz parte do pessoal que manifestou apoio ao Lula, então está seguindo a recomendação nacional e é muito interessante. Ocorreu, para variar, no Sintemar, que é um local que costuma sediar esse evento ligado à esquerda. Em relação ao evento do Ricardo Barros, que ele ficou trabalhando cerca de uma semana nisso, inclusive tomando o nome do comitê, que é do nosso subpartidário, que é do Taguchi, o pessoal considerou um fiasco. O pessoal considerou um fiasco porque... Mas que o pessoal? O da esquerda? Não, é só quem viu a foto que está no meu blog, você pode acessar lá. Mas a opinião agora, tem que ver se realmente é o pessoal de dentro lá. O professor... Professor Jorge, dá um tempo. É que eu estou com o fosso. É o seguinte, olha. Não, é só basta ver a foto. Eles mudaram o palanque. Eles imaginaram encher da frente para trás. Como apareceu pouca gente, eles viraram o palanque e ficou... Então, assim, não estou criticando. Normal. Está criticando. Mas é essa apatia que toma conta. Porque só estava aquele pessoal de sempre. Era o pessoal... Então, o público, de uma forma geral, está querendo que a coisa... Está enjoado, na verdade, política. É o que eu percebo. Vai, Pamela. Paula, eu não vi a foto no site do Rigon ainda. Depois eu vou até ver. Mas eu estive no evento do sábado para o Bolsonaro. Fui lá acompanhar. E não achei que deu pouca gente, não. Inclusive, estava dando trabalho para estacionar para o Dente de Moraes. Não sei que horário que foi tirada a foto. Mas tinha bastante gente, sim. Muitos políticos e autoridades. Não era só o Ricardo. Diversos. E deu bastante gente, sim. Mas, assim, o que eu penso? Foi mais divulgado, e eu penso, para lideranças. Muita gente foi lá retirar material. Até para fazer as suas próprias concentrações ali. Distribuição. Então, nesse sentido, foi bem movimentado, sim. Depois eles fizeram um adesivaço ali. Saíram em carreata. Tinha muitos carros e bastante gente. Então, no sentido de dizer que foi um fiasco no sábado. Como eu estava lá e vi em loco. Eu vou discordar. Vai lá. Eu pensei que o pessoal pudesse botar a foto, só para depois você fazer uma ideia aqui. Deixa eu ver o Neto. Deixa eu ver o Luiz Neto. Deixa eu só fazer um... É tu e o Itinês, tá Neto? Vai. Vou fazer só um comentário, né? Querer relacionar o evento feito aqui em Maringá com a possível impopularidade do presidente na cidade quando o presidente faz 120 milhões de votos e elege inúmeros governadores, inúmeras lideranças, inúmeros senadores, inúmeros deputados no Brasil. Inclusive, aumentou a própria votação do líder do governo, Ricardo Baus, em Maringá. Eu acho que é bem relativo isso, né? É bem relativo. Você está falando, eu não falei isso, eu não falei coisa de impopularidade, não falei isso. Eu falei o contrário, eu falei que o povo está cansado. Dá a entender, é que dá a entender, então assim, é trazendo uma reflexão para o nosso ouvinte em relação a isso. Não representa nada. Agora, o que eu queria falar, a gente estava falando sobre campanhas eleitorais, é estranho quando a gente fala em marketing, uma empresa ser aberta quatro meses antes da eleição... De novo essa conversa? Quatro meses antes da eleição, entendeu? Se gastou milhões, milhões e milhões de reais. Todos aqueles caras são de agências propagandas que sempre trabalharam para ele, se juntaram para fazer campanha. Então, com dinheiro público. Com dinheiro público. Mas tudo bem. Com dinheiro público. Com qualquer irregularidade, o Bolsonaro está fazendo dinheiro com o dinheiro no Bolsonaro. Não, a campanha do Lula é quase 80% financiado com dinheiro público. Enquanto se usa o meu dinheiro, eu vou questionar e vou cobrar sempre. Eu vou questionar e vou cobrar sempre. Infelizmente, o Mariano não merece dois prefeitos de jeito nenhum. Não, não merece mesmo, porque um marqueteiro que é acusado de desvio de 7 milhões de reais é o marqueteiro do Lula. Nós estamos falando sobre a campanha, sobre os ataques. Quem faz o marketing das campanhas não é o marqueteiro. Fala sobre os eventos. É a primeira pessoa que a gente tem que bater. Já que ele começou a falar, deixa eu dar um tweet, eu fui interrompido todas as vezes. Se você pegar o card de chamada para o evento, ele não fala que é só para a lideranças. Ele fala para todo mundo. É o mesmo card utilizado pelo Ratinho. E o pessoal lá de Curitiba está criticando o Ratinho, que ele demorou uma semana para entrar na campanha e parabéns no Ricardo, porque ele começou na semana passada. É isso. É isso. É só um lance sobre isso. Movimentação de campanha. É muita incoerência. Então vamos lá. Não vai. Obrigada. Obrigada. Obrigada.